Olá, tudo bem gente? Boa tarde, eu sou o Ricardo, Ricardo Delgado, eu sou coordenador, um dos coordenadores da rede pública de laboratórios de fabricação digital. Vou estar mediando essa rodada de conversas aqui que a gente vai ter. Estou entre gigantes aqui, estou entre pessoas super importantes e assim, vou apresentar brevemente eles, mas acho que eles vão ter muito mais para falar, muito mais para acrescentar. Então a gente tem aqui o Barão, eu estou aqui com a minha cola porque há bastante coisa. A gente tem aqui o Barão, Barão de Sarno, ele é designer, músico, cenógrafo, agitador cultural, ele é vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você, ele trabalha também no A Batata Precisa de Você, são duas organizações aí que fazem intervenções no espaço público, no espaço urbano, através de imobiliário removível, imobiliário urbano. Você trabalha também com instalações de arquitetura efêmera, assim, né? Uma coisa... Enfim, ele também é sócio fundador da Questonol, que é uma agência de design aí, super importante, super interessante. Eles têm aí um... eles acumulam mais de 160 prêmios, desde que começaram as atividades aí. Enfim, ele também, aproveitando que a gente está chegando aí no Carnaval, está do lado do Carnaval, é um grande apoiador do Carnaval de São Paulo. Já desenvolveu marchinhas aí, ajudou em adereços e tal, essa parte muito interessante. Depois a gente tem o pessoal do Gambi, o Felipe e a Carolina. Então, o Gambi surgiu com uma ideia... se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor, tá, gente? Então, ele surgiu com um anseio de colocar em prática alguns projetos, algumas vontades pessoais e coletivas. E vem... o nome vem da... de Gambiarra, que é encontrar alguma solução ou consertar alguma coisa de uma maneira improvisada, né? E aí a ideia deles é aplicar isso no design, criando soluções de problemas de formas alternativas, usando coisas um pouco diferentes e tal. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E eles têm também algumas ações de mobiliário, atuando em espaços públicos e mudando a cara de espaços públicos, mudando o uso de como esse espaço urbano é usado. Espero que eu tenha resumido mais ou menos bem aí. Ok. Então, a gente pode começar aí com o Barão falando pra gente, contando mais essa história aí. Beleza. Boa tarde. Estava falando aqui para os amigos da Gambi que nós somos os estranhos do Campus Party. As pessoas que trabalham com átomos, né? E não com bits. Mas... enfim. Eu comecei a trabalhar com essa coisa do espaço público. Eu trabalho com design já há muitos... 16 anos. E de uns 6 anos pra cá que eu comecei essa coisa do espaço público, que eu comecei a ser contaminado através de uma exposição que eu participei, que foi... chamava... Ixi, tá difícil de ver, hein? Não sei se daí talvez esteja melhor. Chamava Design Assinado por Todos. E é onde a gente fez alguns móveis que a gente colocou no metrô e que a ideia era que as pessoas interagissem com esses móveis e ajudassem a compor, a criar o móvel. E aí, eu tive que fazer uma contagem, assim, de quantas pessoas andavam pelo metrô durante uma semana pra eu fazer um móvel que eu não queria que, assim, desse tempo da pessoa em uma hora já intervém no móvel e aí ia ficar o mesmo móvel lá nos próximos sete dias. Eu queria que durasse os sete dias. Então, eu trabalhei com linha bem fina, fiz uma estrutura de metal e fiz um cálculo. Eram 100 mil pessoas, se 1% mexer, são mil pessoas. Mil pessoas mexendo na linha por dia é muita coisa. E, de fato, os meus sócios nem acreditavam, falavam, vai dar errado isso aí, não vai preencher. E, ao longo dos dias, foi sendo preenchido e virou uma mesa, um móvel denso feito de 16 quilômetros de linha. E foi muito legal a experiência. O móvel é uma trama e essa trama significa realmente a própria trama, né? Da cidade sendo tecida pelas pessoas que vão fazendo e vão construindo a coisa, né? Em várias camadas. Essa experiência foi muito interessante e aí, logo depois disso, eu comecei a... Eu tenho uma amiga que trabalha com... urbanista que trabalha com o espaço público e estuda há muito tempo. E ela começou uma ocupação no Lago da Batata logo que ele saiu da obra, né? Que ele ficou aqueles tapumes por oito anos. Acabou muito com o entorno, porque, você imagina, uma coisa daquele tamanho fechada. O que acontece com a experiência urbana daquela região? Nada, né? Vai sendo deteriorado. Aí, quando abriram, era um desertão de concreto vazio, não tinha nada, não tinha móvel e tal. Aí, ela começou... Ela falou pra gente, ah, vamos lá de sexta-feira à tarde pra ocupar aquele espaço lá, pra mostrar que não pode ser só um espaço de passagem, tem que ser um espaço de permanência. Levamos umas cadeirinhas de guarda-sol e tal e ficamos lá uma tarde. Eu achei bonitinho e tal. Fui lá mais pra apoiar. Bom, a coisa começou a dar certo. Seis meses depois, a gente fez uma festa de lina que tinha mais de duas mil pessoas. E a coisa mais legal foi perceber essa questão de como que você pode mudar um espaço a partir de algumas pequenas coisas que você faz nele e que dão pra ele o mínimo de condição pras pessoas viverem e ficarem. E aí, eu organizei com um outro coletivo que eu fazia a parte, que era Design OK, um jardim pop-up. E um dia, a gente construiu essas estruturas com esses móveis. Ganhamos as plantas da prefeitura e tal. Isso foi em 2014. E, cara, foi muito legal pra mim, porque eu trabalhei com design e projeto já há muito tempo e essa experiência da rua de você colocar uma coisa e no mesmo dia você já vê todo mundo sentar, usar, interagir e aí a pessoa que só passava por ali começar a ficar, permanecer, foi muito revelador pra mim. Primeiro de uma demanda reprimida, também de como a cidade poderia ser e aí eu fui contaminado e comecei a fazer uma série de coisas na rua. E a relação das pessoas com o lugar, que era um lugar deteriorado, de repente a galera tirando foto e se encontrava e eu achei muito interessante a experiência do público, do espaço público, aonde você pode ficar e você não tá pagando, o reloginho da grana não tá rolando, você não precisa comprar pra você permanecer ali. Então, muitos adolescentes vinham e sentavam e faziam dali um point, comprava o famoso energético de dois litros com a vodka e ficava lá tranquilo. E aí eu gostei muito dessa experiência democrática que é o espaço público, que a gente entende muito como o espaço de ninguém, na verdade é o espaço de todo mundo. E isso muda muito a mentalidade e a nossa relação com a cidade. E aí eu comecei a usar, assim, o espaço público é meu, vou começar a usar, vou começar a interagir, vou começar a intervir. Isso aqui é o lago da batata, depois de um ano, mais ou menos, de interação, eu tô apertando, uma hora vira. E que a galera começou a ir pra lá e usar. A gente fez um palco, que era simplesmente um monte de pallet, um em cima do outro, a gente fez um palco e deixou o palco lá. Só de existir um palco, as pessoas começavam a fazer show, fazer poesia, fazer palestra. Então, assim, é um mobiliário urbano muito legal um palco e não tem por aí, né? E aí a gente começou a desenvolver muitas tecnologias com o pallet, que na verdade é legal porque é uma sobra de matéria-prima, né? É uma sobra do material de transporte que vai em container e tudo mais. E eu acho muito legal a ideia de que um pallet vai com uma mesa em cima e você compra a mesa pra usar, mas você pode fazer a mesa com o pallet e não comprar a mesa. Então, é uma ideia de hackear o próprio mobiliário, né? E aí a gente começou a desenvolver muitas técnicas diferentes, aproveitando o conhecimento que a gente tem, disponibilizar na internet ou mesmo pela própria experiência de colocar na rua pra que as pessoas imitassem a gente mesmo. A ideia aqui era quanto mais a gente foi imitado, melhor. E a gente foi desenvolvendo muitas tecnologias diferentes dentro do uso do pallet. Isso aqui foi no Patriarca, então a Praça do Patriarca que também vira só de passagem, a galera ficando lá foi uma experiência muito legal, a gente até chamou a instalação de Matriarca. Eita, não tô conseguindo com o negócio aqui, meu. Ah, na tela, acho que vai rolar. Aqui no CCJ e a gente foi indo e fez uma série de coisas. Aqui no Parque da Água Branca e por aí foi. aí depois que a gente começou esse processo e a coisa começou a rolar, aqui também foi no Vale do Anhangabaú. Imagina, né? Um lugar que fica super descampado e tal. Sombra é muito importante, né? Sombra é uma coisa que faz toda a diferença na cidade. Então, esses móveis aqui, que inclusive o pessoal da GAMB ajudou a gente a construir, eles ficavam numa posição, uns por uns lados ou por outro, porque aí de acordo com onde estava o sol fazia sombra. E não era fechado, porque quando é muito fechado em cima é perigoso também da galera subir em cima e derrubar. Então a gente projetava experiências de estar na cidade, que é meio terra de ninguém e ao mesmo tempo que permanecesse, né? Só que assim, móvel de pallet uma hora ele quebra também. E eu acho que a relação desse móvel dele ser temporário é muito legal, porque um móvel inquebrável não é que as pessoas são civilizadas e por isso o móvel está lá e continua bonito. É porque ele é inquebrável. Então é legal o fato de você ter um móvel ali como um sinalizador, né? Da civilidade das pessoas. E no Largo da Batata, que é um dos lugares mais punks, assim, de experiência de urbana, que vai e tal, não sei o quê, a maioria dos nossos móveis não só duraram, como os moradores de rua que moravam na região e tal, muitas vezes eram pessoas que defendiam, que às vezes quando a gente construía ia lá martelar com a gente, porque tinha experiência de carpintaria e tudo mais. Então, um móvel que pode ser quebrado é um móvel que exige que as pessoas tenham uma civilidade. E isso discute educação, discute experiência de cuidar da cidade e tal. E às vezes um quebra, aí os outros ficam revoltados. Então ele acaba fazendo você refletir. E o legal do móvel temporário também é porque ele não está impondo já um jeito da cidade ser. Ele está criando um processo. Então isso é uma coisa que a gente chama de urbanismo tático. Em vez de ser esse urbanismo que nem no Lago da Batata que ele ficou oito anos fechado no Tapume e depois que ele abriu não tinha nada a ver mais com o que a cidade queria e tudo mais. Não, conforme você vai colocando os móveis, a gente pode ver o que funciona e o que não funciona. Então os primeiros que a gente fez não tinham encosto, ninguém ficava. a gente começou a fazer o móvel com encosto. A gente viu o negócio da sombra, a gente fez a sombra. Então a cidade vai melhorando e as pessoas meio são coparticipantes disso. Elas vão meio cocriando. E a gente vai melhorando e criando experiências aos poucos mais definitivas. Então depois dessa época que a gente fez um monte de coisa em Palette e aqui já algumas coisas disponíveis na internet que a gente deixou para as pessoas fazerem e tudo mais. Bom, eu não vou falar disso, outras intervenções. aqui no Glicério, que é muito legal também, é uma rua muito violenta e a gente fez um brinquedo de criança e as crianças começaram a ocupar essa rua e a rua mudou muito, porque onde tem criança, as crianças também eram das pessoas do crime que moravam por ali e tudo mais. Então a relação do bairro com a rua e tudo mais mudou muito, porque criança é um termômetro de saúde. foi muito legal e como não tinha praça na região a gente fez na calçada como se fosse um brinquedão linear. Então, aí, depois que a gente já tinha uma experiência significativa lá no Lago da Batata pelos móveis mais temporários, um grupo, um pedaço do coletivo que trabalhava na Batata que era o Instituto que era Batata Precisa de Você montou um instituto a cidade precisa de você para a gente começar a pegar todo esse know-how e aplicar de uma forma mais ampla. E aí a gente fez um concurso de imobiliário urbano para o Largo da Batata onde a gente com a experiência que tinha conseguiu desenvolver imobiliários definitivos. Então, algumas pessoas concorreram e tiveram alguns ganhadores e aí teve esse aqui que foi o imobiliário Rematéria que era com o tema conforto que foi muito legal. Vocês também foram voluntários e ajudaram a construir. Esse aqui que foi feito pelo pessoal do Erelab foi um parque de diversão para criança maravilhoso. O tema era brincar. Foi retirado pela nova prefeitura e colocado um daqueles parques bem comuns, convencionais, porque não sei dizer. E esse aqui é o imobiliário Sombra que com o tramado de corda ele fazia sombra e tinha toda uma coisa de parametrização digital e tal. Foi muito legal também. Enfim, então é isso. A gente vai construindo em processo e vai criando projetos mais duradouros e tal. E essa é uma ideia de urbanismo muito moderna que tem a ver com a cultura maker também. E aí, aos poucos, a gente também começou a desenvolver imobiliários com a fabricação digital, que é uma coisa muito legal também porque ela acaba se tornando um tipo de construção que é muito passível de qualquer pessoa fazer. Você não precisa ter um know-how gigante. Basta cortar o móvel numa CNC, numa máquina que tem esse tipo de fabricação e que tem vários fablabs, inclusive fablabs gratuitos na cidade de São Paulo, onde você pode cortar o seu móvel e você pode montar só em casa. E montar é muito mais simples, dar acabamento e montar. Esse aqui foi no próprio Glicério, a gente foi chamado de novo pela mesma ONG que atuava lá, que é a ONG Criança Fala e a gente, junto com a escuta das crianças com que elas queriam, a gente desenvolveu esses imobiliários que era para instigar a imaginação e com essa lógica de fabricação digital. Então, é muito legal você pegar uma área que teoricamente seria deteriorada e você fazer um tipo de imobiliário com um tipo de tecnologia que nas áreas nobres da cidade não tem. E eu acho que isso muda tudo, não é porque você está fazendo uma coisa para um lugar que é supostamente carente, que tem que ser assim, tipo, eu faço pallet no Morumbi e aqui fabricação digital, eu acho que isso que é o principal. Então, tiveram esses móveis e depois, para terminar, a gente também fez com essa lógica de fabricação digital, mas agora cortando em EVA, num corte de jato d'água no EVA, a gente fez também para uma creche. E aí, esse aqui é um outro coletivo que eu participo, que é o coletivo leve, que fez esse trabalho aqui no Glicério e esse trabalho aqui que foi na creche Figueira Grande, que é na Zona Sul, São Paulo, extremo sul, que é uma creche modelo legal para caramba e a gente fez para a criançada brincar, montar, esse imobiliário todo feito em EVA com a lógica da fabricação digital. Acho que por enquanto é isso que eu ia falar. Quanto tempo durou? Eu não contei, mas eu acho que foram uns 10 minutos. Então, maravilha. Qualquer coisa, dê um tempo para de repente vocês terem alguma pergunta. E aí o pessoal da Gambia agora? Vocês querem os dois microfones para vocês irem alternando aí a fala? Pode ser, pode ser. Vou falar rapidinho aqui como que surgiu a Gambia. Começou com o Felipe e o Plínio. Eles são amigos de infância. O Plínio faz parte ainda da Gambia. Ele está no momento sabático, morando na Austrália. E eles se reencontraram assim depois de um tempo e estavam um pouco insatisfeitos com o momento do mercado, cada um na sua profissão. Juntaram uma grana, compraram umas ferramentas e começaram a fazer umas coisas por aí. a partir de resgate de madeira, garimpo, buscando madeira em demolição, pegando madeira em madeireira que é jogar fora madeira. Contato com um monte de gente, inclusive com o Barão para a criação desses mobiliários urbanos. depois de um tempo eu já seguia o pessoal, encontrei com eles, bati um papo, inclusive na Vila Tororó onde a gente atua hoje com a marcenaria aberta. Aí eles me acolheram e desses dois anos para cá já estamos com uma parceria firme aí. A gente vai mostrar um pouquinho de alguns trabalhos que a gente fez. pode pular aí. A Gambia tem um segmento da cidade, depois um segmento de educação e para a gente passar rapidinho os dois últimos que não fazem muito sentido. Esse foi um primeiro trabalho que a gente fez também com resgate de madeira, de pallets. Foi para uma praça ali na Vila Beatriz. Foi num espaço que a gente começou, foi de onde surgiu a Gambia, era um espaço colaborativo, bem pequenininho, acho que tinha 80 metros quadrados e várias pessoas perdidas querendo se encontrar. E de lá, depois disso, uma galera se juntou e foi junto para um ateliê, chamava Ateliê em Rede. Ateliê em Rede. nesse Ateliê em Rede, no começo, éramos em, acho que umas 20 pessoas, tinha um galpãozinho lá que funcionou uma oficina, uma marcenaria, e ao mesmo tempo que a gente se juntou, a gente não sabia muito bem como fazer a coisa rodar e aí no começo a gente foi, vamos embora. Aí chegava o final do mês, tá, como é que a gente paga isso? E a gente foi fazendo, teve a ideia de fazer oficinas de marcenaria uma vez por mês a um preço bem acessível, com material incluso, que era um material de sobra do nosso trabalho, de outras pessoas, mas fundamentalmente eram materiais que estavam na rua. esse foi um trabalho numa praça ao lado desse Ateliê, junto com o pessoal da Acupuntura Urbana, que também é um outro coletivo que trabalha em espaços públicos, junto com a comunidade local, onde eles estão intervindo. Aqui foi um outro trabalho que a gente fez com o pessoal do Parede Viva, junto com o artista Mundano, que é um grafiteiro artivista, bastante importante, paulistano, que trabalha com a questão dos catadores de materiais. E ele levanta mesmo essa bandeira, chamou a gente para fazer, foi, agora não me engano que evento que foi da cidade, que era para construir um latômetro, acho que era virada cultural, algo do tipo. E a gente construiu um latômetro e deixou lá na Princesa Isabel. Obviamente que no final do dia tinha muita lata e ao mesmo tempo aquilo chamava atenção e acabaram estourando o acrílico que tinha para pegarem as latinhas. Mas é interessante também esse ponto. Aqui foi o trabalho que o pessoal convidou a gente a participar, o pessoal da Batata. Foi bem interessante, a gente fez lá na Vila Tororó, que quem não sabe é um espaço que está passando por um espaço público, que está passando por revitalização, tem uma história muito forte, muito bonita e marcante e funciona no Centro Cultural Provisório. E aí no final de 2015 a Gabi foi convidada a fazer a gestão, fazer um teste de, pô, temos uma marcenaria, um equipamento da marcenaria que está sendo usado para revitalização da Vila Itororó. Por que não abrir a marcenaria ao público? E aí convidaram a gente e desde então, duas vezes na semana ela é aberta ao público às quintas e aos sábados, qualquer um pode utilizar, claro, é legal ter um pouco de conhecimento, mas a gente pensou nisso também e a gente oferece cursos gratuitos lá também. Ontem teve turma, amanhã tem uma nova turma que inicia. e a cada turma é um recorde de inscrição, assim, né? Tipo, o pessoal tem se interessado muito em usufruir desse benefício, assim, do espaço e são oito vagas por turma e a última turma foram duzentos inscritos, tipo, vestibular. E ao mesmo tempo a gente tenta, é super difícil, imagina, duzentas pessoas você tem que selecionar oito. Aí a gente fica maluco, são dias que a gente fica maluco, selecionando, aí você chega no número de quarenta, aí você tem que diminuir para vinte, para dez, mas é interessante, assim, a gente tenta abordar a maior diversidade de gênero, grau, escolar. Já tivemos numa edição do ano passado três pessoas em situação de rua que tiveram a oportunidade, assim, foi incrível, assim, eu acho que um dos melhores alunos que a gente já teve e até hoje foi um deles. E aí tinha todo o trabalho, porque ele morava num albergue lá no Brás, a gente teve que fazer uma autorização para ele poder chegar depois do horário de entrada, e foi incrível mesmo. Aqui foi um trabalho que a gente fez ano passado, que a gente foi convidado por uma professora do Mackenzie a trabalhar no CISART, que é um espaço de acolhimento de pessoas em situação de rua no Viaduto Pedroso, em cima da 23 de maio. Rolou um intercâmbio também com a Universidade de Ohio, vieram os alunos de lá para fazer esse projeto junto com os alunos do Mackenzie, a turma de design do Mackenzie, e eles fizeram o projeto via intercâmbio, então, eles se conversavam e projetavam via intercâmbio, assim, via Skype, e-mail, essas coisas. E a gente auxiliou a... O manuseio do maquinário, a gente acabou fazendo boa parte desse processo na Vila de Tororó também. Aqui é um pouco dessa linha educação, que na verdade é uma ensino-aprendizagem, porque a gente aprende tanto quanto a gente ensina. Essas são umas fotos do workshop que a gente tinha feito eu e o Plinium em 2015, se não me engano, ou 2014, um workshop de bambu, de bioconstrução. A gente com o pessoal que era um coletivo chama... Lô Construtores Descalços. A gente chamou eles para fechar uma parede lá da oficina. E foi bem legal. Bem legal mesmo. Aqui foi um workshop de inauguração. Inauguração não, foi antes da Vila de Tororó abrir, o pessoal chamou um coletivo alemão que é o ConstructaLab e nós fomos participar. E foram três dias de imersão incrível, assim, makers que e pessoas afins de fazer fizemos o mobiliário que boa parte existe até hoje lá na Vila de Tororó. aqui foi uma ação que a gente foi convidado pelo COCIDADE, que é um festival de iniciativas colaborativas que foi de um de uma oficina de um curso, né, de um mês para fazer coisas pensando no entorno da Vila de Tororó. então a gente fez um mobiliário para criança principalmente lá na Vila de Tororó e fizemos um protótipo começou a aparecer tinha muitos moradores de rua ali no entorno e a gente estava fazendo um protótipo de um abrigo móvel e aí teve um era o Denis era um morador de rua que ele, meu vinha todo dia ele não estava inscrito mas vinha todo dia querer participar já tinha arrumado o eixo da carroça para a gente construir ele acabou falecendo numa briga de rua assim no carnaval mas foi uma e assim todo o material que a gente construiu foi tudo coletado na cidade e é impressionante como São Paulo é rica no que chamam de lixo é impressionante aqui é um pouco do que eu falei que era esses eventos mensais que a gente fazia no ateliê que era a gente fazia uma oficina de marcenaria junto com uma hamburgada e impressionante que sempre foi sucesso assim de público de impressionante como o público feminino sempre foi o maior buscador das oficinas acho que 70% 80% do público foi feminino durante esse processo aqui é uma foto das oficinas aqui foi um outro projeto que a gente participou voluntariamente chamava Quintal Criar numa ONG próximo da Paraisópolis que era a gente junto com outras pessoas a gente gerava atividades de marcenaria skate jardinagem e a molecadinha era fera o dia que a gente falava que não ia ter marcenaria a molecada ficava brava aqui também foi uma outra ação que a gente fez lá na Batata para a inauguração do bicicletário que teve também foram dois dias foi um final de semana um dia a gente fez alguns pequenos mobiliários e no outro a gente fez alguns itens para a bicicleta tudo com pallet assim a maioria do material eram pallets do curso da Vila Itororó um espaço muito bacana muito amplo lá tem um maquinário legal a gente sempre desenvolve um projeto básico que a gente propõe diretamente para o aluno e a segunda parte do curso a gente dá um tema e eles desenvolvem em grupo o projeto e eles mesmos desenham fazem plano de corte planejamento e põe a mão na massa a gente fica mais de auxílio esse é muito bacana acho que esse é o que mais tem a cara e a identidade da Gambia a gente deu esse curso no Sesc Pinheiros mas é um curso oficial da Gambia assim a gente chama de Reuso e Ressignificação ele é um é um projeto que a gente encontra com os alunos faz uma pequena apresentação individual de cada um e em seguida a gente já sai para a rua já sai para garimpar material e é muito impressionante como o Fih falou como a cidade é rica e como é rica de material muito bom a gente fala de pallet que é uma estrutura já modular você pode criar infinitas coisas mas a cidade é muito rica de madeira boa o que a gente encontra de peroba de assoalho de pé de um monte de coisa que a gente consegue ressignificar esse material por exemplo que era encontraram deixa eu ver põe na próxima esses foram alguns produtos que a galera criou não só de ressignificar apenas o material mas de ressignificar o objeto também de transformar aquilo era uma cadeira de balanço alguma coisa do tipo era uma senhora uma aluna ela olhou e já começou na primeira reunião montar vou fazer uma luminária não sei o que durou todas as aulas e ficou uma luminária muito bonita que se fosse desenhada do zero não teria esse formato assim eu acho que completando uma coisa que o Barão falou tanto do espaço público é que quando você faz você sente pertencente daquilo e é impressionante como tanto nas oficinas que a gente dava no ateliê que era uma oficina de um dia e você chegava não necessariamente com um projeto e saia naquele dia com algo que você fez como as pessoas se transformavam e tiveram muitas pessoas que fizeram oficinas com a gente se deslumbraram foram foram se entregaram aquilo dividiram o espaço com a gente foram trabalhar o André mesmo que um dos bancos ali que ainda existe no Largo da Batata que é o Remateria é em homenagem a ele que foi uma pessoa que fez oficina com a gente e ele saiu voando assim voando ninguém segurava o cara assim o cara muito bom muito bom mesmo e é impressionante como mesmo as crianças do projeto lá a gente deixa pra construir e depois de um ano você vê lá e ela sabe que ela colocou aquela madeira aquele prego ah eu que coloquei tio e você já não lembra mas ele lembra e aquilo te faz dar uma percepção de empoderamento e pertencimento tanto na cidade ou do fazer mesmo e normalmente as pessoas ah mas eu nunca peguei numa ferramenta não tem problema é hoje que você vai pegar e vai aprender acho que falta dez minutos abrir pro pessoal antes de abrir pra perguntas eu vou fazer uma pergunta já que eu tô aqui nessa posição privilegiada é é mais um comentário eu queria que vocês comentassem também sobre isso que é justamente o que você tava falando agora no final de como quando a pessoa descobre que ela pode fazer que ela tem esse potencial de fazer de mudar as coisas ela começa a cuidar muito mais do que ela fez ela começa a ter outro olhar pro espaço público e aí comparar também não só a pessoa que tá lá fazendo participando da atividade mas por exemplo em todos os casos de imobiliário que vocês fizeram que é num espaço urbano as pessoas começam mesmo as que não fizeram as que estão usando o local começam a cuidar de outra forma do local é tipo você ocupa o espaço pra que ele seja cuidado é o que você falou do móvel que pode ser quebrado é como como é que você mostra a delicadeza com uma coisa bruta que é indestrutível você não vai mostrar delicadeza assim ou cuidado você não vai ensinar essas coisas eu acho que isso é muito interessante do trabalho de vocês se tiveram algum comentário pra fazer sobre isso algum eu acho que a mudança principal é essa a gente tem uma percepção de que o espaço público é o espaço que não é meu minha casa termina no portão aí já é calçada rua e geralmente quando você tem esse tipo de relação o que você quer é que o espaço público não te atrapalhe não venha até sua casa então o barulho do carnaval as pessoas que estão andando na rua que podem ser perigosas é a árvore que tá lá que pode cair no meu carro então assim você acaba vendo o espaço público como se ele fosse um inimigo e essa existência é uma existência muito triste uma existência onde você fica na sua casa que você quer que ela seja o maior possível porque ela é um mausoléu você tá preso lá dentro literalmente preso e você olha a parte de fora como algo estranho algo ali é você e algo inóspito e eu acho que também isso é uma das principais fontes da intolerância porque quando você não encontra o outro diretamente você vê o outro como o perigo e quando você traz a pessoa pro espaço público é a hora que você encontra o outro então não dá pra você objetificar o outro não dá pra você olhar achar que ele é um horror e que ele é um vilão e que você quer o legalzão que é o que a gente faz dentro do facebook né porque ali você tá com ele então se você falar ele responde se você brincar talvez ele vá dar risada e você vai ver que a gente tem muito mais coisas em comum do que diferenças e a cidade se humaniza nesse processo então a pessoa quando ela em algum momento é instigada por essa experiência de poupar na rua e vivenciar essa experiência seja num eu acho o carnaval legal por isso que ele é um teste né ele é uma prototipagem mas sei lá eu amo feira eu acho feira uma coisa maravilhosa é a hora que você fala que a rua não é do carro porque a rua não é do carro a gente autoriza o carro a passar mas a rua é nossa e aí no momento da feira é o momento que o carro não tá lá e que a gente tá andando e tá comprando e tal então eu acho que esse tipo de coisa dá um start pra gente do que a cidade poderia ser e por que que ela não é porque a gente não faz porque tudo isso que eu tô falando é coisa que dá pra gente fazer ninguém fica esperando prefeitura fazer não vai rolar as prefeituras muitas vezes tendem a atrapalhar às vezes ajuda mas principalmente ajuda quando percebe que tem gente interessada naquilo também entendeu então assim no momento que a sociedade civil se mostra interessado e vendo que aquele espaço é um espaço potencial e que coisas legais podem acontecer ali aí a prefeitura vem a reboque entendeu é o contrário a proposição tem que ser nossa e no momento que você entende como seu você se apropria aí você coloca o banco você não fica esperando autorização aí você faz e aí depois você vê o que vai acontecendo a partir daquilo e geralmente acontece coisas boas quer dizer quase sempre muito raro não acontecer e quando não acontece é um aprendizado também é isso alguém tem alguma pergunta a gente está abrindo para perguntas agora algum comentário alguma coisa assim olá gente meu nome é Marcelo eu sou de Brasília bom vocês comentaram bastante bastante coisa sobre a utilização desse espaço público eu queria saber quais foram as dificuldades que vocês tiveram e que vocês ainda enfrentam com isso porque para mim para a utilização do espaço público tem muitas tem muitos freios que você comentou sobre prefeitura são muitas coisas burocráticas para a concretização desses projetos qual foi a maior dificuldade que você teve Barão e que você ainda enfrenta e que talvez poderia ser mais suavizada assim com o auxílio do governo eu sei que é muito difícil mas assim o que que você vê que é a dificuldade mesmo assim bom a maior dificuldade que eu vejo é a mentalidade generalizada então assim quando a gente acha que o problema é o político é quando a gente às vezes não quer olhar para dentro o político surgiu de onde de Marte caiu ali em Brasília e começou a fazer mal para a gente não a gente tem um egoísmo muito intrínseco na nossa cultura tem muito São Paulo tem demais então assim a gente está lá tentando mudar certas mentalidades mas a mentalidade média em São Paulo é de que a gente está lá atrapalhando porque se aquela praça ficar legal ela vai atrair morador de rua eu quero que aquela praça seja um cemitério mesmo porque eu não quero que tenha outras pessoas aqui perto da minha casa entendeu essa sensação das pessoas de bairro as associações de bairro costumam ser muito conservadoras achando que o bairro é delas porque ela mora lá ela é proprietária e só ela pode usufruir daquilo e são equipamentos públicos então a gente tem esse tipo de resistência às vezes gente que olha o que a gente está fazendo como coisa ruim e aí geralmente vota em políticos muitas vezes que não permitem que cada vez mais criam esse cerceamento e essa cidade privatizada então tem essa questão de mentalidade mas eu acho que mesmo isso é muito passível de ser rompido dentro de um processo que é esse que é essa dinâmica processual a gente não vai impor nada a gente vai criar diálogos então esse imóvel imobiliário temporário ou um evento temporário uma festa esse tipo de ocupação que a gente faz ela é muito útil nesse sentido porque você não chega impondo e aí já fica mais difícil para a pessoa tentar falar alguma coisa está ali tem uma proposta o filho dele de repente foi ficou feliz então eu acho que aos poucos a gente consegue ir mudando eu acho que São Paulo tem coisa que já mudou em função disso as pessoas já estão entendendo mais a rua como um lugar em potencial bom então vou só complementar existem outros problemas os problemas da burocracia também das questões institucionalizadas a gente quando montou o instituto a cidade precisa de você foi para enfrentar essas questões porque elas são muito mais complexas mas enquanto a gente era coletivo e eu trabalho também com coletivos é muito mais fácil o coletivo não tem pessoa jurídica o coletivo é um monte de gente quem que fez isso a gente nós um monte de gente entendeu então quando você não personifica tanto no indivíduo você tem um certo poder e eu acho legal usar isso é você hackear o espaço mesmo a gente fez muita coisa nessa é um coletivo são 6 mil pessoas vai lá ah eu quero entrevistar o líder do coletivo não vai na página no facebook manda lá que alguém das 6 mil vai falar com você então essa coisa de não ter a liderança das estruturas descentralizadas elas ajudam muito nesse processo da gente fazer sem levar tanto em consideração as coisas muito institucionalizadas mas mesmo as institucionalizadas existem brechas existem espaços mas aí você tem que ter a paciência de entrar de discutir de tentar ir no processo legal e achar onde existem oportunidades e tal a gente dentro daquele concurso do 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 concurso que deu o Batata Lab a gente conseguiu algumas autorizações como evento a cada 6 meses tem que atualizar tipo a gente fez uns esquemas pra gente conseguir hackear oportunidades de ser autorizado pra ter o mobiliário urbano ali que não é aquele chavão que é o institucionalizado que é aquele que tem que atender todos aqueles 1 bilhão de normas e tudo mais que acaba sendo um quadrado de concreto se ninguém tiver mais perguntas eu vou fazer uma última colocação também uma pergunta se vocês já fizeram algum projeto alguma interação alguma atuação no espaço urbano no espaço público que fosse imaterial ou quase imaterial porque é uma coisa que tem acontecido por exemplo de pessoas que se organizam em bairros por exemplo um caso é o do Minhocão do Parque do Minhocão que não tem nada material construído lá porque é muito efêmero o uso do espaço também é só em alguns horários específicos e depois ele tem que voltar a ser usado pelos carros mas é um movimento digital que tem mudado a cara o uso pelo menos de uma parte da cidade então esse seria um exemplo vocês já pensaram alguma coisa assim tem também um exemplo das etiquetas que foram coladas em locais mostrando que ônibus passa por aqui e as pessoas podiam escrever ali que ônibus passava por lá então são interações que acontecem que quase não são materiais eu sei que a pegada de vocês é mais construir o mobiliário mesmo é aquela coisa que vai estar presente ali vai oferecer uma sombra um conforto num espaço tão árido quanto o urbano que é São Paulo mas se tem algum exemplo alguma ideia que vocês tiveram eu fiz coisas menos materiais porque eu acho que também o material ele acaba vindo até depois por exemplo a ocupação da batata ela era imaterial depois vem porque a coisa começa a dar certo e você começa a fincar um certo terreno ali eu fiz uma aula com os alunos chamava design felicidade que um dos projetos que acabou sendo realizado era um adesivinho que chamava felicidade se acha em horinhas de descuido que é uma frase do Guimarães Rosa e a gente pegava sabe aquela frestinha no muro que sai aquela plantinha assim tipo várias coisas na cidade que muitas vezes você não está olhando porque você está passando com pressa e alguns adesivos que tinham esse chamamento tinha uma que é o atalho do atraso então assim em vez de você pegar o atalho para ir mais rápido para o seu lugar passa por essa praça aqui e faz o atalho do atraso então coisas que mudam um pouco o olhar então esses pequenos experiências um cinema que você faz num lugar que não tinha então várias ações dessas mini ações que é isso um lugar que você só muda o significado dele você não precisa necessariamente construir mobiliário e tudo mais mobiliário ele é só uma ferramenta que torna aquilo mais duradouro então ele é legal por isso acho que agora está tendo um momento que a gente está lá na Vila Tororó que é assim a Vila Tororó está chegando no fim de contrato agora começo de março que também não se sabe e além disso existem depois de quase três anos de projeto eu nunca vi a vila tão cheia a Vila Tororó com oficinas público espontâneo utilizando e tem se gerado lá dentro questões sobre e a continuidade disso será que a gente vai ter que esperar outras pessoas ou essa essa gestão da continuidade é isso ou o que cabe a nós fazer eu acho que esse é um momento que está pulsando isso lá também e aqui a gente vai deixar isso fechar só vai ter o FabLab lá dentro e como vai funcionar o raio sua a gente não vai poder usar eu acho que é um momento interessante que tem muita gente começando a se ativar para isso também eu acho que é isso gente encerrou nosso tempo muito obrigado a vocês muito obrigado a vocês por terem oferecido essa conversa aí edificante para a gente é isso comunidade verdade Obrigado.